Já fazia quatro dias Que Lázaro tinha morrido Já fazia quatro dias Que a esperança havia sumido Era só choro e pranto Só tristeza e muita dor Lázaro morreu A esperança estava ausente Porque presente a morte está Lágrimas em muitos olhos No momento era o que restar Tudo tinha acabado Não restava outra saída Lázaro morreu Mas de repente Quem vem chegando O rei dos reis Jesus é bem assim Quando ninguém tem a solução Ele diz agora é minha vez Minha vez Ele falou Eu sou a ressurreição E a vida só basta você crer Quem crê em mim Ainda que esteja morto Na mesma hora torna a viver Removam a pedra E eles removerão E então com poder Jesus gritou Lázaro vem agora para fora E para a surpresa do povo Lázaro ressuscitou É bem assim É bem assim Quando todos pensam que está acabado A medicina diz que está desenganado Jesus chega e muda o quadro da história Não tem segredo É só confiar Ele é a solução Todo poder está em suas mãos Ele é a vida E a ressurreição Ele falou Eu sou a ressurreição E a vida só basta você crer Quem crê em mim Ainda que esteja morto Na mesma hora torna a viver Removam a pedra E eles removerão E então com poder Jesus gritou Lázaro vem agora para fora E para a surpresa do povo Lázaro ressuscitou É bem assim Quando todos pensam que está acabado A medicina diz que está desenganado Jesus chega e muda o quadro da história Não tem segredo É só confiar Ele é a solução Todo poder está em suas mãos Ele é a vida E a ressurreição É bem assim Quando todos pensam que está acabado A medicina diz que está desenganado Jesus chega e muda o quadro da história Não tem segredo É só confiar Que Ele é a solução Todo poder está em suas mãos Ele é a vida E a ressurreição E a ressurreição E a ressurreição É só um rendimento E a ressurreição Que ele é a vida E a ressurreição É só um rendimento Não tem segredo